Olá Paulo, muito boa tarde pra você, pra todos que acompanham o programa Balanço Geral, manhã de quinta-feira aqui em Presidente Dutra, e a gente veio aqui para uma das principais rotatórias da cidade pra gente acompanhar um pouco da movimentação do trânsito nessa manhã. Dia amanheceu aí com chuva, nesse momento o tempo tá nublado, né, uma quinta-feira tranquila aqui na cidade. A gente circulou aí por vários pontos de Presidente Dutra, deu pra notar que a cidade está relativamente tranquila. O trânsito, como sempre, bastante movimentado. A gente tá aqui também pra falar a respeito do IPVA 2020 no Maranhão, né, porque a partir de agora os valores do imposto já estão disponíveis para consulta no site aí da Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão. A Secretaria informou que já estão disponíveis para os motoristas os valores dos impostos sobre propriedade de veículo, que é o IPVA 2020. Pra você ter acesso, basta acessar o site da Cefaz na internet ou então pelo Departamento Estadual de Trânsito, o Detran Maranhão. Paulo, você pode fazer essa consulta tanto na internet como aqui na 12ª Ciretran de Presidente Dutra, onde você pode fazer essa consulta e consultar qual o valor que você vai pagar esse ano. Claro que varia de veículo para veículo. E um detalhe, semana passada a gente conversou com a Andréia Guimarães, aqui em Presidente Dutra, e ela informou aí nas mudanças em relação ao DPVAT. DPVAT tá baratinho, baratinho, já dei uma consultada no meu veículo, tá barato, você deve consultar o seu também. Mas houve mudança, o que não era pra ser pago, agora é pra ser pago o seguro DPVAT. Essas são as informações diretamente aqui da região central de Presidente Dutra, na rotatória que dá acesso à capital São Luís, à cidade de Barra do Corda, e a gente volta com você diretamente dos estúdios do programa Balanço Geral. Com você, Paulo. Com você, Paulo.